Você veio pra me fazer feliz De um amor tão bonito A vida te fará feliz Vou te amar até o infinito Carol, Carolini Carol, Carolini Menina, rara beleza Que me traz tanta emoção É meu céu, minha estrela Toma conta do meu coração Me enche de alegria Brilha mais que o sol Por isso eu vou gritar com o mundo Que o nome dela é Carol, Carolini Carol, Carolini Menina, rara beleza Que me traz tanta emoção É meu céu, minha estrela Toma conta do meu coração Me enche de alegria Me enche de alegria Brilha mais que o sol Por isso eu vou gritar com o mundo E o nome dela é Carol, Carolini 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 Carol, Carol, Carolini Carol, Carol, Carolini Legenda Adriana Zanotto